Isso aí galera, eu sou o Bois, doutor de salto dupla aqui da Queda Livre, esse é o Danilão, vem com quem aí? Vim com um colega meu, ele tá aí, vamos ver se vai ser aprovado aqui brother Imagina que a gente tá agachado na porta do avião, olha a câmera, sorrisão, olha o céu, cabeça no meu ombro direito, respira Saltou, joga os dois calcanhar na bunda rapidão, levanta o peito e o joelho assim, tenta levantar os joelhos assim A força pro joelho pra cima, assim, top, fica assim essa postura, irmão, bati aqui, abre o braço, aqui é onde você vê a sua mão assim Manda um salve pra câmera, zoa a câmera aí, se você precisar melhorar as pernas, se eu bater aqui, sobe mais Abri o paraquedas Corrisão Bora Bora E a paragem Abri, Abri, Abri E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.